Música ele tá eu para mim ele tá agachado aqui atrás desse parapeito aqui ó e na minha frente ele tá agachado que eu tô escutando ele se rastejando e saiu correndo escutou e ele pode ser que apareça aqui jacaré ó fica ligeiro jacaré e eu podia pegar aquele prédio lá você ter visão dos dois corpos e ele tá aqui pai ele tá andando aqui eu sei onde ele tá andando eu vou lá salvar vocês e eu escutei onde ele tá andando e olha essas fotos tá de boa e aí eu vou te ajudar eles vão salvar lá embaixo já desce miserável eu sei não eu sei que não é mas eu digo já vou salvar aí os outros você tá muito longe velho tem que salvar esse cara primeiro aqui para a hora de reclamar desce misera porra ele vai salvar os cara lá carai o cara já estamos cá morreu porra e levanta daí e se fênix é cara tem que desceu já que vai ver o cara lá jacaré ó tá lá embaixo lá jacaré ó tá né ele tá ali ó ele tá não beleza você sabe onde ele tá pô já era os corpos tá aqui ó desse lado aqui ou minuto e meio fecha no cara já era e eu sabia que ele tinha ir para lá por isso que eu já subi na na moral a granada anda oi porra põe o time para trabalhar para você tchau